Vamos continuar chamando ao nosso palco, amado Batista, ele continua cantando e encantando. Ao te ver pela primeira vez entrei-me todo, uma coisa tomou conta do meu coração, com esse olhar meio de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus, que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Música 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 Música